A disputa entre facções criminosas por território e pelo controle de rotas do tráfico provoca um banho de sangue. Investigações apontam que em seis meses, mais de 400 pessoas foram executadas a mando do PCC em vários estados. Uma guerra está sendo travada no submundo do crime organizado no Brasil. É o que revelam investigações em andamento nas polícias e no Ministério Público. O PCC, o primeiro comando da capital, vem tentando ganhar território em vários estados. Para isso, a organização criminosa ordena a execução de rivais. As ações devem ser gravadas ou transmitidas em tempo real por celular para dentro dos presídios, para que os líderes tenham certeza de que as ordens estão sendo cumpridas. Na denúncia da Operação Echelon, fica evidente que um dos principais alvos dos ataques é o Comando Vermelho. Um áudio demonstra que integrantes da facção rival foram pegos. Eles confessaram ter matado membros do PCC. Quem rouba nas áreas do PCC também é julgado e recebe a pena imediatamente. Eu, Gabriel, estou tomando um salve por roubar a igreja. Amor, velho. Amor, amor. Segundo as investigações, há relatos de execuções a mando do PCC em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Ceará e Minas Gerais. Uma guerra travada por territórios e controle do tráfico de drogas e de armas. Antigos líderes que teriam desviado dinheiro da organização criminosa e desobedecido ordens superiores estão sendo punidos com a morte. De acordo com a polícia, esses seriam os motivos para as execuções que têm ocorrido nos últimos meses. O estopim foram as mortes, em fevereiro, dos líderes do PCC, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Sousa, o PACA. Segundo a polícia, o mandante foi Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, assassinado em São Paulo uma semana depois. Nesta segunda-feira, foi a vez de outro aliado de cabelo duro, Cláudio Roberto Ferreira, o galo, ser morto em uma emboscada. O carro blindado onde ele estava foi atingido por cerca de 70 tiros de fuzil. A polícia acredita já ter identificado o mandante desse crime.